Fala galera seja bem-vindo ao canal Rodrigo Games e aí galera beleza trazendo aqui para vocês mais um vídeo um vídeo especial aqui sobre Xbox clássico galera eu tô com uma placa aqui que é muito gratificante ter ela na minha bancada essa placa do Xbox clássica é uma versão 1.5 uma placa raríssima de você encontrar também bom como você vai identificar se ela é 1.5 ou não então as placas 1.5 e 1.4 ela tem esse chip aqui ó Fox tá o chip Fox é o chip de vídeo com essa marca aqui você vai saber se ela é 1.4 ou 1.5 qual a diferença da da 1.4 ou 1.5 cara é o conector o conector da fonte é totalmente diferente tá se consegue identificar isso muito fácil é bom essas outras placas a 1.5 que é 1.4 a 1.5 que a revisão da 1.4 né são placas que foram as penúltimas né a serem lançados por exemplo temos a placa 1.6 que a última placa lançada antes da 1.6 tem essa que é 1.5 certo antes dessa tem 1.4 cada uma revisão da outra certo bom a versão 1.4 que é antecessora dessa ela esquenta muito esquenta muito mesmo toda vez você pegar uma placa 1.4 você vai ter que pegar ela fazer uma limpeza geral e trocar pasta térmica colocando uma de qualidade é de qualidade mesmo tá não venha colocar pasta térmica nessa aqui não tá galera não coloca pasta térmica em versões 1.4 até mesmo as versões anteriores sempre use pasta térmica de qualidade mesmo que você vai gastar uma grana mas isso já vai prevenir o seu console de dar um defeito de aquecimento futuro tá bom essas passos aqui elas são indicadas mais para pc pc fraco entendeu e aí o processador trabalha com mais facilidade já em consoles de extrema de extrema temperatura que vai estar circulando ali por dentro é necessário você usar uma pasta térmica é prata né a prata geralmente é a mais cara né é arte silvi tem a mx né então você tem que usar esses modelos de pasta térmica cara o que mais me chama atenção nessa placa por ela ser a penúltima revisão é o estado dela aqui pelo menos desse dono que eu tô pegando aqui tá é bem de um um console lacrado eu fiz um vídeo recentemente também falando disso e cara é muito mais muito bonito a arquitetura dessa placa não só dessa é claro de outras também você pode pegar uma placa de ps2 eu vou mostrar para vocês aqui uma placa de playstation 2 para vocês notarem a diferença eu tô precisando mesmo que ligado é que eu tô fazendo a manutenção e aí eu vou mostrar para vocês a diferença cara a diferença é gritante tá aqui o console é um bom console tá o precisão 2 e isso é óbvio mas aí você vê a diferença cara de estrutura o que que a macrosoft renovou no seu console né porque olha só você vê aqui nada mais é que o mecanismo né uma unidade ótica um cabo flash um cooler um frágil cura né e aqui uma fonte interna e uma placa pequena é isso que é o preciso dois e você coloca do lado a placa mundo Xbox clássico você percebe aqui ó colocando aqui em cima da bancada para facilitar a visualização você percebe que a placa do Xbox clássico é maior do que o console para esse de dois é maior do que o console com a sua carcaça em si se colocar uma tampa aqui vocês vão ver que é maior certo e também percebe a diferença é dos componentes cara olha só a quantidade de componente na placa do Xbox clássico e a fragilidade de componente no Playstation 2 bom o que eu acho muito interessante no Playstation 2 que a Microsoft poderia ter feito no Xbox clássico é a questão do carro do da bateria de hora e data porque aqui temos o clock que a massa na hora e data mas ele tem um limite de vida né e quando ele explode todo mundo já sabe que compromete muitos componentes que estão ao seu redor até mesmo danificando a placa inteira a macrosoft poderia ter pensado isso antes mas tá beleza era seu primeiro console que viria assim a ter um sucesso assim meio que escondido né que aos pouco foi descobrido por forçadores de games é acredito que muita galera que descobriu o Xbox clássico foi pegando o console abrindo o console e vendo que ele tinha de melhor né essas questões de você modificar XBMC emulador cara isso fez com que muita gente descobrisse o Xbox clássico e passasse a gostar muito do console lembrando que esse vídeo aqui eu não tô falando que eu sou caixista aí e o PS2 é uma bosta não não que isso galera vamos colocar aqui uma diferença mínima entre os dois né é um console que vendeu bastante o console que vendeu pouco o console que é poderoso um console que é razoavelmente poderoso tá porque razoavelmente poderoso é um console que tem uma plataforma gigante de jogos certo mas é um console muito frágil uma placa pequena é o que eu acho mais interessante na placa do presídio dois é o acabamento da trilha certo a trilha dele é muito boa de você trabalhar porque você quase não vai encontrar a trilha rompida diferente do Xbox clássico se você deixa o console lacrado por muito tempo as trilhas que estão aqui embaixo elas acabam né tendo a corrosão sozinha pelo tempo e tal o Playstation 2 dificilmente acontece isso por mais por mais que ele esteja oxidado por mais que o dono morre perto de de uma praia não acontece muito dele ter trilha oxidado o que acontece é de oxidar aqui perto e debaixo do cooler os componentes dele que isso aí é normal em qualquer outra placa de videogame mas aqui o que eu tô querendo mostrar para vocês é que foram grandes consoles da sexta geração foram consoles que marcaram essa geração e que ainda fazem parte da comunidade e são consoles que tem cada um tem uma relevância né o presídio dois com sua plataforma gigante de jogos o Xbox clássico o seu poder de hardware de software porque se você olha para Xbox clássico hoje você vê o multimídia também não precisa de você ter um multimídia no PC de dois você tem que ter uma PL você tem que ter uma configuração é tudo questão de bater cabeça para rodar apenas um vídeo uma música e olha lá a qualidade que vai rodar isso tá o Xbox clássico não a gente conta com entrada RJ45 a entrada de rede isso faz com que a gente tem uma facilidade ainda melhor do que a do PS2 para transferir música vídeos fotos conteúdos de qualidade para o console porque o console tem o poder para poder fazer a leitura desses arquivos certo e o PS2 tem essa fragilidade cara você tem que depender de um pendrive ou memory card para você rodar um vídeo uma música ah Rodrigo mas ele roda via CD ok roda via CD numa certa dificuldade cara porque o Xbox clássico você colocar um filme hoje você roda tranquilo no PS2 alguns CDs não são compatíveis esses modelos Slim né ou Super Slim tanto faz esses modelos aqui é mesmo tipo assim você coloca um CD de música ele não vai ler ele não vai ler muito raramente ele vai ler agora os primeiros modelos de fonte externa eles liam era compatível com jogo de PS1 né então assim cada um tem uma qualidade e um defeito mas eu acredito mas eu acredito que basicamente em tudo o Xbox clássico é muito superior não é sendo fanboy não é querendo criticar a marca mas é muito mais muito superior certo é bom esse modelo surpresivo do PS2 ele é um modelo muito fácil de você fazer manutenção a manutenção dele é até mais fácil do que o Xbox clássico Xbox clássico o único problema dele é que o é um defeito que às vezes eu digo que é um defeito perigoso é um defeito que não tem solução que é um defeito que eu estudo há muitos anos cara tentando solucionar ele de várias formas só que é um defeito que ele não tem assim um componente específico para você fazer a manutenção que é o luz verde e vermelha pode ser processador pode ser bios pode ser um assim pode ser uma falha geral geral de hardware no console mas até hoje eu não consigo identificar a maneira simples e fácil de resolver esse defeito o Xbox o PS2 ele tem um defeito que dá muito dele de processador a gente já sabe onde está o defeito certo só que pelo tempo de hoje não é viável fazer a manutenção faz manutenção para quem quer ter um console dentro de casa certo mas em relação a software a software o Xbox clássico é melhor porque o software do Xbox clássico é um software que você trabalha com PC você trabalha com FTP então tudo que você precisa para colocar dentro do console você tem um cabo ali crossover um cabo de rede para poder te auxiliar você vai transferir um vídeo uma música um jogo você vai usar o cabo de rede o presente você tem um trabalho enorme porque você vai ainda vai ter que emular o OPL no memory card você vai ter que fazer algumas configurações no pendrive para você estar transferindo jogos do seu computador para o PS2 certo isso aí você vai espetar claro o pendrive no seu PC que tem uma velocidade um pouco melhor do que você espetando no cabo de rede é claro mas os tempos no vídeo de hoje nós temos Doc Station que os Doc Station auxilia no Xbox clássico também e aí facilita a transferência de jogos e uma taxa de resposta e bem muito mais avançada do que um cabo de rede ou cabo crossover então galera esse foi o vídeo de hoje isso foi uma comparação mínima tem várias comparações que eu poderia fazer de questão de processamento de memória a gente sabe que nessa área aí nessa parte o Xbox dá uma lavada no Playstation 2 a parte de errado é muito poderosa mesmo e não desmerecer a plataforma de jogos do Xbox clássico que eu adoro muitos jogos que tem nele inclusive inclusive eu adquiri o Xbox clássico só para fazer as gameplays do canal e as live com jogos que eu gosto bastante e os jogos é claro que vocês também gostam que não adianta eu gostar só para mim e não mostrar para vocês e dar essa liberdade para vocês vocês querer também que eu faço uma gameplay dos jogos que vocês tem interesse em ver beleza esse foi mais um vídeo aí do canal Rodrigo Games espero que vocês tenham gostado os meus vídeos são muito simples é o conhecimento de mundo que eu tenho a experiência que eu tenho aí e trago para vocês algumas diferenças entre essas duas plataformas que eu tenho aqui para mim são consoles muito bom mas é claro que eu tenho que exaltar o nosso poderoso Xbox clássico ele sim é um console que foi assim é mudou mesmo a geração é um console que para a época dele foi muito avançado e é um console que faz diferença muito grande hoje no mercado de videogames certo se inscreva no canal deixe seu like se você gostou desse vídeo espero que você possa contribuir para mim ter mais conteúdo que é deixando seu like positivo mas se você quiser deixar um like negativo vou perceber que esse like é para mim melhorar ainda mais esse vídeo tá bom galera lembrando se você quiser participar do grupo Xbox clássico Brasil eu vou deixar o link do chat do grupo né do WhatsApp na descrição do vídeo vou deixar também o link da minha página Xbox clássico meu grau na descrição do vídeo e se você quiser fazer uma doação para o canal eu vou deixar também o link do PayPal para você fazer uma doação também tá ocorrendo uma rifa galera se você quiser participar dessa rifa eu vou deixar o link da descrição também é do grupo do WhatsApp para você participar essa rifa é para poder ajudar o canal até o computador é um meio de comunicação melhor que eu possa editar os vídeos e passar um áudio melhor uma imagem melhor para vocês beleza então é isso aí fica o próximo vídeo aí mais conteúdo sobre esses dois gigantes da sexta geração valeu abraço e fui